Bom dia! Estamos aqui no Shopping Palladium. Fica aqui em Curitiba. E nós vamos almoçar aqui. Então, tá aí ó. Vamos almoçar aqui no Mustang Sally. Vamos ver como é que está nos dias de hoje. Hoje é dia 2 de julho de 2022. Vamos lá então. E aí Tá pedindo? Pedindo. Pediu? O Guinness Steak? Não. Não pediu? E aí E aí E aí Assim que eu vim morar em Curitiba Eu vim algumas vezes no Mustang Sally, que era da Coronel Dulcídio, lá no Batel. Esse aqui é do Shopping Palladium. Eu acho que faz uns 20 anos que eu não venho aqui. Vamos ver como é que está a qualidade do Mustang Sally. Não é verdade? Já pedimos um Shopping. O Shopping está ótimo. Tá? Tá. E o Max está escolhendo ali o nosso almoço. Ainda está cedo, né? Ainda está cedo. Vamos filmar aqui o cardápio. Tem bastante opção. Tem muita opção que você fica perdido. E aí E aí Eu acho que vai estar bem quente agora. Ah, então é melhor esperar. É. Ó, com massinha. Depois eu filmar a minha impressão então. Aí Hum, bom? Bom! Gente! Vamos provar esse milhãozinho aqui. E aí, como que está? Achamos cachorro? Solta os cachorros? Solta os cachorros. Esse molho Guinness é muito bom. Eu gosto dele. Isso aí Eu esqueci o nome do lugar. Mustang Sally. Então, continua com um serviço bom. Com uma qualidade boa. É isso aí. Agora vamos comer. Música 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 Música